Bom dia! Bom dia, Miguel! Quem vai passear de novo? Vamos? É a espelha agora? É a espelha. Olha o meu cabelo de bomba. Uma mulher vendeu um creme pra mim falando que ia alisar o cabelo. Piorou o cabelo dela, quase caiu. Eu falei pra ela, você vai passar, você começa a fazer assim... E hoje é o nosso último dia aqui em São Paulo, né amor? Vamos embora. Hoje é sábado. E a gente tá querendo ir lá na 25. Vamos ver se vai dar certo, né amor? Olha se vai dar uma muuca ou se não vai dar tudo caro, porque... No prazo ontem tava bem caro. Tá tudo caro, tudo preço normal. É, preço normal que a gente pagaria lá. Então aí não valia a pena a gente pagar bagagem pra... É, nada a ver. Então, vamos lá ver como é que tá 25 de março. Famosa 25 de março. Né Miguel? E essa daqui é a situação das pessoas que vão na 25, olha só. Cheio de sacola. E aí? Como é que faz pra caber tudo aqui dentro dessa mala? Fala pra mim. Aqui a gente comprou ontem lá no Brás toalha de banho e lençol. A gente pirou ali na 25 com essas coisinhas aqui pra casa, ó. Olha essas xícaras que lindas pra gente colocar lá no aparador. Aí essa daqui, se eu não me engano, foi 40 reais e a gente viu em uma lojinha lá no Brás por 100 reais. Então olha a diferença. E aí a gente comprou potinhos assim, ó, pra colocar lá em cima também. Eu achei tão lindo. Bonito, né meu amor? Aí eu comprei uma esponjinha dessa de silicone que estão usando por 5 reais. Aí esses potinhos aqui, ó, pra pôr açúcar e café lá em cima. Aquele lá que a gente acha muito caro os quadrinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse que lindo! Faça um pedido e coloque uma moeda aqui. E tem um mapa mundi ali dentro. Que lindo, né Miguel? Tipo um cofrinho, amor. Agora a gente tem dois cofrinhos. Tem três cofrinhos, né? É, tem o do Miguel, esse daqui, ó. Aí a gente comprou esse daqui, ó. Isso aqui foi tipo 6 reais, né amor? Foi no máximo. 6 reais. Aí eu achei um dinossauro pra colocar no quarto do Miguel. Pena que não é colorido, mas é pretinho. Bonitinho, né Miguel? Você tava dormindo na hora que a mamãe achou esse. Aí a gente achou esse também, muito legal. Também foi 7, né amor? Foi, foi. Londres, New York, Paris, Sydney e Rio. Que lindo! Esses daqui a gente comprou também pra colocar lá no cantinho do café. Então esse daqui escrito coffee. Não, não pode tirar. Esse daqui. Que eu não sei o que tá escrito. Cadê o resto, amor? E aí a gente acabou de ver que não veio os outros quadrinhos. A gente comprou uns 5 quadrinhos, né amor? Foi. De café, com biscoito. Mas tem o nome da loja aí? Ah, não sei. Cadê? Comercial. Gomes e atingiu. Dá pra tentar entrar em contato e comprar pela internet quando eles enviar. E aí o Miguel viu isso daqui na loja. Grudou nisso aqui, né Miguel? Uma garrafinha. E aí esse daqui ó. Olha que lindo. Esse daqui ó, 7 reais. Um cofrinho também ó. Que lindo! De telefone. E também uma bomboniere Que a nossa quebrou Que tinha em casa E essa daqui é bem bonita Olha que linda Cuidado, Miguel, isso aqui é vidro, meu amor Deixa a mamãe guardar E essa daqui foi 17, amor? Foi 17 reais E como é que eu vou levar aquele travesseiro ali, meu amor? Conta pra mamãe Agora eu vou arrumar a mala Olha a situação da pessoa É assim que se fecha uma mala, gente, ó Vai pulando, amor E as minhas forminhas Vai ficar Eu tenho na cabecinha de comprar forminha Eu também não sei, mas tá bom Fechou E o carrinho do Miguel? É na mão E o travesseiro pequenininho do Miguel? Vai na mão E aí E aí Toda aqui, né? Gente, olha só que dó O quadrinho quebrou dentro da mala Culpa sua Você pisou em cima Lógico Se não piso, não fecha Ai, que dó Quebrou o quadrinho e o Bombom? Bombonieri? Bombonieri Ai, que dó Tem que mandar fazer um vidro agora Quebrou o quadrinho quebrou o quadrinho Cuidado Esse não tá preso ainda, meu amor Esse não prendeu ainda Olha aí, meu amor Quem que vai ter uma caminha pra dormir agora? Esse daí não pode mexer Olha que legal Olha aqui pra mamãe Você gostou? É Gostou? Esse aqui o papai vai prender ainda Chegamos em casa Mas eu não aguentei E tive que montar a caminha do Miguel O papai montou A Sabrina mandou tudo certinho Com os números, ó Esse aqui é o número 1 Aí ela tinha colocado o número 1 aqui nesse também Pra gente saber certinho como montar E foi muito facinho de montar E olha que linda que ficou E o Miguel tá aqui Eu tava passando o aspirador no quarto dele Tá ajudando a mamãe? E agora eu vou colocar uma prateleirinha Essa daqui, ó Que eu mostrei faz um tempinho pra vocês Eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó Pra mim colocar os livrinhos dele Aqui, ó Assim E pra quem se interessou pela caminha do Miguel Eu vou deixar o link aqui embaixo Da Sabrina Que é da Square Marcenaria Então eu vou deixar aqui embaixo O link e o contato dela E a Sabrina é muito, muito simpática E sério, gente Recomendo muito, muito, muito pra vocês Se você tá atrás de uma caminha dessa Eu pedi pra Sabrina fazer com essas gradezinhas Um pouquinho maiores aqui Porque o Miguel Rola muito durante a noite Né, meu amor? Ele rola muito E aquela proteçãozinha na lateral Não ia impedir ele de rolar pro chão Então, ela fez com essa gradezinha aqui do lado Tem aqui também a cabeceira, ó Só que o colchão do Miguel Ele é um pouco elevado aqui em cima Que ele é anti-refluxo Por isso que ele é bem alto, assim Nessa parte aqui, ó E aí A gente tinha comprado faz um tempinho Essa fronha aqui Lá no Tokstok E Essa capa de almofada também Que ela é laranja de um lado E verdinha do outro Pra combinar com a fronha E esse daqui É o cachorro do Miguel Né, Miguel? Que você fez a mamãe comprar Chegou na loja Ele abraçou esse cachorro, gente Ele fazia um... Olha só, olha só Que na verdade é um travesseiro Ele vira um travesseirinho, ó Aberto Ele é bem grandão E a gente trouxe isso aqui na mão Dentro do avião Aí o dinossauro que eu mostrei pra vocês, ó Colei ele aqui no cantinho E eu acho que ele dá pra ser uma lousa, sabe? Que foi? Você gostou da sua caminha, meu amor? O Miguel tá apaixonado pela cama Que lindo, filho E aí eu arrumei ela assim Coloquei aquelas blusinhas Que eu já mostrei pra vocês também Em um vídeo Você gostou da sua caminha? E aí eu tirei a cômoda daqui, ó Passei a cômoda pra esse lado Eu, eu – eu – eu – E aí eu passei a cômoda dele pra cá. E aí eu deixei assim, ó, o cantinho dele ficou aqui, coloquei algumas coisinhas ali em cima, tirei alguns brinquedos daqui, porque ele quase não tava brincando, tava só bagunçando. A caminha ficou assim, e aqui ficou os livrinhos dele, eu coloquei alguns ursinhos ali no canto, mas, olha só, né Miguel? O Miguel já quis pegar tudo, só ia montar cavalinho. E aí aqui ficou a mesinha dele, com as cadeirinhas. Eu tirei aquelas luzinhas aqui de cima, porque tava muito estranho. E as bolinhas tão todas aqui no chão, né Miguel? Com quem você tá conversando? Nossa! Quem quer que eu tenha telefone com você? Porque você não é que há muito tempo, ele vai gastar os créditos do papai. Papai, papai... Papai, 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 papai Obrigado.